E aqui decresce esta parte e aparecem, às vezes, os novos picos aqui, aparecem aqui o 2, que quase não se vê. Aqui temos 30, 35 ciclos. E depois tentamos fazer com pH mais alto, com pH 5. Os picos são ainda menores, mas têm mais picos. E aqui forma radical em 2, 2 vezes e 2 passos. Aqui radical forma em 1 só, com pH mais baixo. Também fizemos o pH 0, só que eu não mostrei, não serviu muito bem. Vimos um artigo que é o que o pH 0 aplicar para determinar a dopamina. Mas como conosco não funciona, não deu resposta nenhuma. E aqui, para variar, usamos mais superfícies. Não foram só esses, só que por causa do limite do tempo, vou mostrar só dois. Porque aqui foi grafite pirolítico muito bem orientado. E por que nós precisávamos disso para fazer a microscopia? Porque se fazermos a microscopia no carbono vítreo, já a superfície não é taulisa, é muito rugosa. Portanto, não sabes se a rugosidade vai do filme ou do eletro do próprio. Portanto, fizemos aqui nesse grafite e vê-se que o perfil é muito diferente, mas tem os mesmos picos. Os lugares também são mais ou menos parecidos. Depois, o primeiro que fizemos foi a calculação eletroquímica. Como vocês podem ver, os picos de oxidação são muito pequenos, da voltametria cíclica são muito pequenos. Mas todos sabem que voltametria é cíclica. Não é preciso te explicar. Se é preciso, posso parar e explicar. Portanto, nós usamos voltametria de onda quadrada. Também sabe o que é. Aqui aparecem os picos muito maiores, depois de retirar o branco. Só que aqui o branco não foi muito bonito, portanto, depois da subtração do branco não ficou o perfil muito bonito. Mas os picos dá para ver perfeitamente com pH 2. O pH 5 apareceu muito melhor e muito mais elevado. Desalmolidos os picos. E que podemos ver que em pH diferente o pico muda a sua posição, que significa que também muda a estrutura, a própria estrutura. que é o proton, H2 ou H3 ou mais, entra nessa reação electroquímica. E aqui mesmo, só para ver como funciona. Que depende, a posição do pico depende do pH. E mais ou menos significa que o número de hidroquímica é igual. E aqui a altura do pico, do pico 2 não dependia da TPEG. A posição dependia, mas a altura não dependia. E aqui mais um método de investigação, fizemos impedância electroquímica. Especialmente, por exemplo, a impedância electroquímica. Aqui o plot de Nyquist não dá para ver muita coisa e dizer muita coisa. Mas é que dependendo da decomposição ou resistência da transferência de carga aumenta ou de crescimento aqui, com essa apresentação, parte da impedância imaginaria como frequência vai ser muito melhor. Porque é um pico. E esse pico é mais ou sonado como transferência de carga. E esse pico é multiplicando transferência de carga e capacitação e igual um. E aí mais ou mais, com potencial de composição muda transferência de carga. E isso é dizer que nós fizemos dois tipos de polímeros, como vocês já podem ver. Com PH2 foi estável, o filme foi estável mais ou menos. Não saia de elétrico, mas com PH5 não conseguimos fazer muita coisa, porque logo depois de alguma experiência o filme mesmo me pausa. E tem dois opiniões. Eu sempre acho que o polímero mesmo foi solúvel e água, com PH5. E com PH2 talvez ficou menos solúvel. E ainda esqueci de dizer no início para que nós precisamos de polímeros. Por que não monómeros? Podem perguntar por que nós não usamos ácido fólico. É a mesma coisa. Porque monómeros são todos que eu falei, todos são solúvel e água. E polímeros normalmente já não são. Portanto, se polímerizamos já, o efeito é igual, mas já fica colado no elétrico. E o professor Brethi achou que ele também faça o colomangurus penazinas, que não fica mais colado. Ele acha que a diazada não é muito boa, como o polímero, mas que não é terem o elétrico. Eu acho que o polímero é solúvel, portanto, que limpa-se. E por isso nós pusemos por cima o ketosano, para deixar o polímero na mesma. O polímero não ajudou muito o polímero limpa-se. Portanto, pusemos mais ketosano e grafene. Portanto, eu mostrei no início para que nós precisávamos os dois. E assim já funcionou muito melhor e foi muito mais estável do que com o pH 5. Para que nós precisávamos o pH 5? Por que não trabalhámos com o pH 2? Talvez chegou a passar um pouquinho mais tarde. Agora vou mostrar uma coisa que eu acho que não precisa dar muita informação. acho que é muito bom ver na apresentação. Nós fizemos a investigação de morfologia com a EPM. Com o pH 5 pareceu que mesmo um polímero, um filme de polímero, assim mais ou menos liso, 50 nanômetros de espessura. e tem cores. Um poroso. Depois, quando fizemos com o pH 2, teve as nanopartículas. A espessura era só 20 nanômetros. Aqui dá para ver os terraços de grafite. de eletro de grafite. Também foi mais ou menos a espessura filme quando fizemos com o pH 0. Só que é que falei que não funcionou nada. E pus só aqui porque é uma imagem muito bonita. Não funciona nada, mas parece muito bonito porque formou filmes. filmes fios. Tomou filmes fios por cima do eletrodo, mas que não deu resposta com o B sensor nenhum. Portanto, nós não usámos mais. Com o pH 2 também não deu resposta. Foi sensibilidade tal baixa que não valia a pena. Esse também foi muito estável, mas não deu resposta. Esse também foi estável, mas não deu resposta. Esse não foi nada estável, mas respondeu muito bem. Portanto, nós fizemos aquelas camadas por cima para fazer um biosensor. Aqui talvez vou passar porque aqui nós propomos como um mecanismo que acontece no pico 1, no pico 2 e no pico 3. E como nós temos um equipamento que chamamos de electroquímica e FM online, podemos fazer morfologia junto com potencial diferente. Só que ele não funcionou muito bem. Aqui é biosensor, digamos que biosensor. É nosso composto, nosso polímero. E por cima temos aqui essas coisinhas brancas. O branco aqui é com uma espessura maior, com maior altura. É o enzima, a glicose oxidase. Esse enzima é só porque é mais estável e dá para fazer mais, aguenta mais investigações. Aqui é mesmo a parte morfologia. E aqui não é morfologia, aqui é deflexão, deflexão do cantilever. Mas isso não é deflexão, é diferença de deflexão. O que quer dizer que essa parte preta mostra a profundidade quando entra o bico da cantilever. Isso quer dizer que esse composto que é o enzima é muito mais molho, muito molinho do que o polímero. Também o polímero tem as coisinhas pretas também, que significa que é um monstro. O polímero não é muito, diz assim, muito sólido. É um pouquinho molinho. Menos molho do que a enzima. E também nós não conseguimos fazer tudo no potencial qualquer. Conseguimos fazer, mas não conseguimos apresentar assim uma... Não tivemos uma imagem assim para apresentação. Porque muda a estrutura. Junto muda a estrutura e aqui começa a ficar ainda mais molho. Pega parte do polímero o bico, cola-se ao bico e traça o polímero por todo o lado. Portanto, não conseguimos fazer uma imagem grande e bonita. Mas, portanto, trabalhamos só no princípio para fazer as imagens mesmo bonitas. Para nós ter, para fazer... Histogramas e outras coisas nós conseguimos fazer, mas com um pedaço pequenino. Porque aqui não escrevia um micrólogo. Um micrólogo, um micrólogo. E aqui no nosso mecanismo proposto, como funcionam o biosensor, que nós descobrimos, que nós detectamos o oxígeno, que é consumido durante a reação enzimática. E aqui o enzima é regenerado com o nosso mediador, que é o polipoliato, o ácido polifólico. E no nosso sensor foi construído, como eu já disse, não é talvez a ordem como desenhei, porque é mais fácil dizer assim. O nosso composto colocado com o enzima e aqui tem por cima, ou não é por cima, talvez tem perto, grafene com quitosana. E respondeu muito bem, não foi a resposta melhor do que todas as publicadas, foi mais ou menos como outras publicadas, mas foi mais estável. E também, isso mostrei só como único enzima, mas fizemos muito mais sensores, fizemos, só que não tive muito tempo para pôr outros. E também que estava a assistir o curso, já mostrei alguns outros sensores que nós também fizemos para glutamato, que foi incrivelmente estável, mais do que um mês. O glutamato oxidase não é nada estável, mas ficou, nós fomos muito surpreendidos, fizemos muitas experiências, nós compramos, o glutamato oxidase é muito, muito caro. E muito mais estável, mas fizemos um monte de experiências como um eléctrodo só. Repetições aqui, aqui a estabilidade do eléctrodo e...